Olá, esse fim de semana eu assisti dois filmes que estão bem populares entre a galera nerd Eu assisti Aquaman e eu assisti Bird Box E eu tava discutindo aqui internamente, eu queria fazer review de um dos dois E penso aqui, penso de lá, porque no fim das contas eu achei que Bird Box é um filme muito bom Que eu não gostei tanto quanto eu achei que eu fosse gostar E Aquaman, eu achei um filme ruim, que eu gostei muito mais do que eu esperava Agora calma, antes que apareça a galera brigando comigo porque eu tô falando que Bird Box é bom e Aquaman é ruim Calma, calma, porque é exatamente essa razão pela qual eu não estou falando de nenhum dos dois hoje Assistir esses dois filmes me deixou com aquela velha coceira de discutir aquela diferença Quando você sabe que o filme é ruim, mas você gosta dele Ou você sabe que o filme é bom, mas você não gosta dele E isso me levou a ideia de fazer um review de um filme velho Que é um dos meus filmes favoritos da vida Mas é ruim Assim, ele é uma bomba Ele é... Deus do céu Estamos falando, é claro, de Waterworld Waterworld é um caso engraçado Não é um filme que é tão ruim assim Mas a mídia especializada na época caiu matando em cima Desde guri, eu nunca entendi por que a galera falava tão mal de Waterworld Mas tudo bem, eu conheci o filme, eu tinha 13 pra 14 anos Acho que nem 12 pra 13 anos E na minha cabeça de adolescente Mano, isso é muito louco, cara, que filme genial, que filme fantástico Pô, rapaz Bom, o filme está no Netflix Eu assisti ele ontem pra gravar isso aqui E é verdade, o filme não é tão maravilhoso assim Mas um filme ruim, ele não é Ok, o roteiro não é o melhor roteiro que eu já vi na vida Os atores não são os mais competentes atores que eu já vi na vida As piadas não são exatamente as mais engraçadas Deus do céu Mas ainda é um filme que tem bons momentos, sabe A ação é divertida A ideia, apesar de esburacada Conduz um filme O filme já é velho o suficiente O filme já é velho o suficiente E famosamente ruim o suficiente Que eu vou assumir que quem não viu não queria ver Mesmo assim, é um roteiro tão simplesinho Que eu não acho que ninguém vai ficar chateado com spoiler De qualquer forma, o filme de 95 já tem 23 anos Bicho, eu acho que já deu um estatuto de limitações do spoiler, né Se você... Eu não acho que a análise que eu vou fazer agora Realmente estrague o filme pra ninguém Mas se você for muito sensível com spoiler Pausa esse vídeo Vai ver Waterworld no Netflix Ou, sei lá Aluga um DVD Dá seus pulos Eu não vou falar como você tem que assistir o filme Você assiste o filme E depois volta aqui, beleza? Waterworld nasceu de uma ideia dos anos 80 Tinha esse camarada, o Peter Rader Que ele queria começar a escrever roteiros E ele tinha um amigo que era manda-chuva na New Horizon New Horizon era uma produtora de cinema Famosa por filmes low budget E o seu camarada na New Horizon falou Cara, faz um filme tipo Mad Max Mad Max é um ótimo filme Eu já falei de Mad Max aqui no canal Mad Max é um ótimo filme porque Filme apocalíptico é barato de fazer Não vai custar muito dinheiro Porque o difícil pra um cara que nunca fez nada no cinema É conseguir entrar, né? Depois que você entra, você consegue Mas ninguém vai começar te dando um monte de dinheiro pra fazer um filme Então faz um filme tipo Mad Max Que é barato E o público gosta Isso na época, fim dos anos 80 Filme tipo Mad Max Era um gênero de cinema Filmes pós-apocalípticos eram bem populares Porque é exatamente isso Era um barato de fazer E a galera curtia E aí o Peter Rader voltou com a ideia de Mad Max na água Porra, o cara que deu a dica pra ele falou Você é bobo? Você é bobo que é mingau Eu falei pra você fazer um filme tipo Mad Max Porque seria barato de fazer Aí você me inventa de fazer um filme no mar Na água Várias cenas submarinas Você tá completamente louco Você vai custar uma grana preta Não dá pra fazer de jeito nenhum O Peter Rader Levou o currículo O roteiro Tentou vender o roteiro pra vários estúdios Eventualmente ele conseguiu Contra tudo Tudo que todo mundo esperava Ele conseguiu Dinheiro de verdade Pelo currículo Não vou explicar toda a trajetória Mas no fim das contas A Universal Studios Topou pagar 30 milhões de dólares Pra fazer o filme Quer dizer Deu um orçamento de 30 milhões de dólares Pra ele fazer o filme Isso já era No mês dos anos 90 E nessa época Vai 93 94 O paradigma do cinema Tava mudando A galera tava A galera Os estúdios Estavam interessados em filme Gastar mais dinheiro em filme Então fazer um filme com orçamento maior Que esse filme com orçamento grande Dá mais dinheiro Então É um risco maior É uma recompensa maior Se o filme for mal A gente se arrebenta Se o filme for bem A gente tá super bem Então eles tavam sim Com o apetite De fazer filme Mais caro Aí chegou esse Waterworld Que é um Mad Max aquático E O que foi reclamado originalmente Nossa é caro demais Eles viram com bons olhos Porque Cara Todo mundo gosta de filme Pós apocalíptico Todo mundo adora E aí A gente vai fazer Só que o problema é que Sempre é filme com Filme com chumbreguinha Feito com Com Orçamento baixinho A gente vai fazer isso Com orçamento grande Porra Vai estourar a boca do balão Porque Olha o marketing da época Cara Você pega um Diumandi por exemplo Todo marketing era Nós gastamos 60 milhões de dólares Nos efeitos especiais Você pega Termina do Futuro 2 Nós gastamos Quase 100 milhões de dólares Nos efeitos especiais O marketing era Que O filme gastou Muito dinheiro Nos efeitos especiais E nos cenários E nas coisas Isso fazia com que As pessoas só assumissem Pô Se gastou um monte de grana Então vai ser bom Pra caramba né O Outer World Gastou um monte de grana Um monte de grana Um monte de grana E Eu ainda nem comecei A falar do filme né É Desculpa É Relaxa É que é importante Você entender A razão por que eu estou Enrolando pra falar do filme É que é importante você entender Por que ele ficou Com essa fama de ruim Quando ele não é Tão ruim assim O Outer World Tinha um orçamento De 30 milhões de dólares Aí contrataram Kevin Costner Que na época Era o Boy Maromba Queridinho da galera E ia pagar Pra ele 14 milhões Do orçamento de 30 14 vou pagar Pra um ator Porra show de bola hein Negócio Ótima ideia Filmaram No mar Perto do Havaí Filmaram Na temporada De furacões Então assim Tem o O atol Que é onde começa O filme É um cenário Que é um grande cenário Flutuante Os gênios Construíram um grande cenário Flutuante Na costa do Havaí Na temporada De furacões Resultado Aquela porcaria Daquele atol Tomava furacão E afundava Ok Ele só afundou uma vez Só tiveram reconstruir tudo 100% uma vez Mas Ventos Fortes Mar Bravo Foi ou não foi Eles tinham que parar A filmagem Porque começou A vim onda muito grande E literalmente O set De meio milhão de dólares Afundou Uma noite Os gênios Eles fizeram Esse set Super realista Boiando Na costa do Havaí E como ele era Super realista Ele não tinha banheiro Porque no futuro Pós apocalíptico Quem mora Numa boia Caga no mar Mas Na vida real As pessoas Não estão interessadas Em cagar no mar Na frente de todos Os colegas que trabalham Então sempre que Alguém tinha que ir no banheiro Para, 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 para Tudo Pega um jet ski Volta pra costa Faz o que tem que fazer Volta pro cenário E aí segue Ideia genial Só ideia boa Só ideia boa Para ajudar Ainda O Kevin Costner Que como eu falei Era muito queridinho Ele Estava enchendo o saco Do diretor Ele queria que o filme fosse Do jeito dele Tanto que o diretor Pediu as contas Aí veio o Joss Whedon Que é um puta diretor bom Para dar uma revisada No roteiro E o Kevin Costner Não deixou O Kevin Costner Obrigou o Joss Whedon A fazer o roteiro Do jeito que o Kevin Costner Queria Cara Deu um pega pra capar Isso aí No fim da história O Waterworld Terminou custando Pouco mais de 200 milhões De dólares Era pra custar 30 Custou mais de 200 Aí o estúdio começou Ah não Então vamos divulgar Que a gente gastou 200 milhões de dólares O filme mais caro Da história O que era verdade Naquela época O filme mais caro Da história Gastando 200 milhões De dólares Fazendo esse filme Só que Parte Boa parte Desses 200 milhões De dólares Foram causadas Por causa do Kevin Costner Achando que tem O rei na barriga E querendo mandar E desmandar Na produção O salário do cara Era metade Do orçamento Original do filme O cara tinha Poder Tinha peso Pra obrigar O estúdio Pra pedir Quer dizer Ele pedia Pro estúdio fazer E o estúdio Ia obrigar Todos os funcionários A fazer Então O problema é o seguinte As pessoas Estavam odiando Trabalhar com Kevin Costner E a mídia Fala com as pessoas Então Antes do filme sair A mídia Já estavam chamando De O desastre De 200 milhões de dólares Os jornais Os artigos As críticas de cinema Antes do filme sair Já estavam dizendo Esse filme Vai ser uma merda O Kevin Costner Tá fazendo isso Isso e aquilo O Kevin Costner É terrível De trabalhar com O Kevin Costner O briga os caras A refilmar várias vezes O Kevin Costner E aí Cara Quando o filme saiu Com toda essa fama De que o Kevin Costner É um babaca Que estragou o filme Pra todo mundo Ou uma comparação Parecida Pode ser Com o Coringa Do Esquadrão Suicida É que Esquadrão Suicida É um filme bem pior Do que Waterworld Mas Muita gente Dejou de assistir o filme Ou já foi assistir Com o nariz virado Por causa do Jared Leto Fazendo merda Então foi isso Com o Kevin Costner A galera Ficou tipo Ah esse é o filme Que o Kevin Costner Gastou 200 milhões de dólares Pra não fazer porra nenhuma Não tem como ser bom Mas aí a gente vai assistir O filme Qual que é a história Do filme As calotas polares Derreteram E Submergiram toda a terra Em água Com o derretimento Das calotas polares Agora a terra Está submersa Em 7 quilômetros De água Não tem água Suficiente Nas calotas polares Pra cobrir a terra Com 7 quilômetros De água 7 quilômetros De água É um monte Tá bom Tá bom Tem que aceitar Caraca É brigar Que as calotas polares Não tem água O suficiente Pra cobrir a terra É tipo Assistir Star Wars E reclamar Que não existe Nave mais rápida Que a luz Porra Essa é a premissa Do filme Segue Caralho Então tá bom As calotas polares Derreteram E aí você tem Esse personagem O Max Porque No filme Eles não se dão O trabalho De dar o nome Pro personagem Do Kevin Costner Então eu vou chamar ele De Max Já que o filme É Mad Max Na água Eu chamo ele de Max Max Marinho É um ótimo nome E aí o Max Marinho Assim como O Mad Max No filme original Mostra que ele era um cara Normal Porém competente E baseado no puro ódio E vingança Ele virou Uma máquina de matar O Max Marinho Não O Max Marinho Simplesmente nasceu fodão O Max Marinho Ele Cara O Kevin Costner Atua muito mal Nesse filme Puta que pariu Ele consegue ser um bom ator Ele só não tava com vontade Nesse filme Ele lê as falas Ele Não parece se importar com nada Eu não sei Eu não sei se o Max Marinho É pra ser um personagem Que não se importa com nada Ou se o Kevin Costner Foi um ator incompetente Mas ele nunca parece Se importar com nada Só o que o Max Marinho Faz ele viajar o mundo Em seu barco da hora E Nesse mundo pós-apocalíptico Que foi Coberto d'água Coisas como Poeira E papel São Os itens raríssimos Valiosíssimos Que valem Muito dinheiro E é trocado por Água doce Comida Plantas O pecado do Kevin Costner Na verdade Ele é o Max Marinho Ele na verdade É um cara bem rico Ele tem o barco dele Com um monte de coisa Que ninguém nunca viu Rapidamente é descoberto O filme mostra pra gente Que a razão pra isso É que o Max Marinho Na verdade é um mutante Ele tem Pés com membranas Tipo pato E geuras Atrás dos ouvidos Então ele consegue respirar Debaixo d'água Assim ele consegue Mergulhar até o fundo do mar Porque Sete quilômetros de água Aparentemente não tem Pressão relevante E Pegar as coisas Que estão lá embaixo E ele leva Pros atóis Leva pras comunidades E troca E tipo É um ricão Essa é a parte Que eu acho muito interessante De Waterworld De verdade Essa ideia De um mundo todo Coberto de água O nosso mundo Coberto de água E Fazer com que Coisas que hoje São lixo Como poeira Ser Um item Um commodity Um Dinheiro Ouro Ouro não importa O que é ouro Nem os caras nem sabem O que é ouro Poeira Papel Areia Uau A água potável Que eles chamam de Hidro Uau É um conceito interessante O filme fala Ele dá alguns Lapsos De que a ideia É maior do que foi filmado Ele fala do Código dos vagantes Que quando dois vagantes No mar se encontram Precisam trocar alguma coisa A forma como os atóis Comunicam sim com os outros Através de bandeiras E demonstram que querem Trocar ou não Através das bandeiras Os smokers Que são os vilões do filme Porque eles fumam Tem os smokers E os slaybers Que são mencionados no filme E o filme foca nos smokers Eles fumam E eles tem armas de fogo E eles tem gasolina Por que só eles tem armas de fogo Eu não faço ideia Por que só eles tem gasolina Porque eles A base deles É um antigo navio petroleiro E com sei lá 50 pessoas dentro Todo o petróleo De um navio petroleiro Dura pra caramba Como eles refinam Como eles Fazem o petróleo Virar gasolina E pólvora Bicho Calma Já falei que o filme Não é tão bom assim Simbora dizem Que existe uma Uma versão do diretor Que tem 40 minutos mais longa E explica muito Dos defeitos do filme Porque Quando o filme foi lançado Ele ia ficar com quase 3 horas Aí o estúdio falou Não O filme não pode ser tão grande Se for tão grande assim Não dá pra passar várias vezes Ao dia no cinema E a gente não vai ganhar dinheiro De volta Corta Corta tudo E aí O estúdio cortou Todas as cenas Que explicam O que tá acontecendo E todas as cenas Que desenvolvem personagens É o que dizem Eu não assisti essa versão mais longa E aí ficou O que é Que é um Pega pra capara Desesperado Isso é uma coisa que acontece Muito no tempo do filme Muito no tempo do filme É coisa legal acontecendo E essas coisas são legais É verdade Tipo o barco do Max Marinho Ele transforma E puxa daqui Levanta o negócio ali A vela é automática E aí sobe sozinha E o peso carrega ele E joga pra cá E aí ele puxa aqui embaixo E faz o Tchá É mó legal de assistir Não faz o menor sentido Mas é mó legal de assistir Tá ligado? Isso me faz muito feliz É esquisito isso Então o Max Marinho Ele vai pra esse atol Fazer suas trocas E Pra encurtar a história Nesse atol Vive uma menina Com uma tatuagem nas costas E ela não tem paz Ninguém sabe o que é A tatuagem Mas tem uns rumores Que a tatuagem nas costas dela Na verdade é um mapa Pra mitológica Terra seca Terra firme Porque nesse mundo coberto de água Existiria um lugar Onde tem terra E Toda poeira que você quiser pegar Toda Muito Assim Comida à vontade Água doce O caramba Os smokers atacam o atol Enquanto o Max Marinho Tá lá Pra sequestrar A menina com o mapa nas costas A sua guardiã Junto com ela Fogem com o Kevin Costner Eu vou ficar trocando Entre Kevin Costner e Max Marinho Desculpa E ele odeia isso Sério Ele odeia isso O Max Em Mad Max O Max de verdade Ele era um cara legal E ele gostava de salvar pessoas E ele tinha uma coisinha Pra mulheres e crianças E tal O Max Marinho tá cagando O Kevin Costner Tá nem aí pra isso Ele fica puto Com as mulheres Que estão no barco dele Ele acha elas um estorvo Elas constantemente Quebram coisas Estragam coisas Ele chega a jogar a menina Na água Em um momento O que leva A uma das cenas Mais idiotas Que esse filme tem Veja bem É um mundo Coberto de sete quilômetros De água Não existe terra firme Ok Aí ele pega uma menina De uns dez anos Joga na água E a outra fala Ai meu Deus Ela não sabe nadar Em 2018 Hoje Em que todo mundo Tem chão pra pisar Eu acredito Que alguém não saiba nadar Em um mundo Futurista Pós apocalíptico Em que não existe Terra firme E as pessoas vivem Em boias No meio do oceano Não é possível Que alguém não saiba nadar Sei lá Se a menina fosse paraplégica Talvez Mas Se ela fosse retardada Talvez Mas não cara Não Ela mora em uma boia No oceano No mundo real Essa boia do oceano Tava tomando onda Que fazia ela afundar De vez em quando Como que os caras Os roteiristas Não pensaram Que isso aconteceria No mundo do roteiro também Como que essa menina Nunca caiu na água Na vida Ela tem uns 10 anos Como que ela nunca Caiu na água Na vida Como Mas tudo bem Pula 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 O Kevin Costner odeia As meninas Que estão no barco dele Só que os Smokers Querem Porque querem Porque eles estão Convencidos Que a tatuagem Nas costas Da criança É um mapa Para a terra seca E essa Bom Esse é o Conflito Do filme Os smokers Estão vindo atrás Do Kevin Costner Que é o Gran fodão Sub-protagonista Mary Sue E que ele consegue Renover todos os problemas Ele é mais forte Mais rápido Mais inteligente de todo mundo Até que tem um momento Em que ele muito Espertamente Muito inteligentemente Ele está fugindo Dos smokers E aí ele faz Ele está discutindo Com as mulheres Com a mulher lá Que não existe Terra firme Esse negócio é uma lenda Não tem isso não Ela fala assim Então como você consegue Todas as coisas Da hora do seu barco Aí ele fala Vou te mostrar Ele pega ela pela mão Enfia ela no saco plástico E desce com ela Para o fundo do mar É isso mesmo Um saco plástico Cheio de ar Resiste a pressão De 7 km de água Mas tudo bem O importante é O Kevin Costner E a mocinha Vão mergulhar 7 km Enquanto estão fugindo Dos smokers E deixam a criança Que os smokers querem A bordo do barco Eu nunca mergulhei 7 km Admito Mas Não parece o tipo De coisa Que dá para fazer Em alguns segundos Se pá Demora mais de 5 minutinhos Surpreendendo rigorosamente Ninguém Além do Max Marinho E a A mocinha Que também é burra Feito uma porta Quando eles voltam Da água Os smokers Sequestraram Chegaram Alcançaram o barco Encontraram o barco Sem ninguém Sem ninguém Tinha uma menina De 10 anos no barco Sequestrando a menina E por alguma razão Que só Deus sabe Eles não matam O Max Marinho E a mocinha De uma vez só Eles preferem Eles preferem Colocar fogo No barco antes Para dar tempo Do Max Marinho Pular na água E ele junto com a moça E ele usa suas guelras Para respirar E sopa na boca Da moça Porque é assim Que guelras funcionam Aparentemente Peixes não respiram água Peixes transformam água Em oxigênio Eu suponho Mas então O Max Marinho Que agora perdeu Seu barco Decidiu que gosta Das meninas E vai atrás Da base Dos smokers Para recuperá-la Eu acho muito interessante Como a base Dos smokers É um Exxon Valdez Que foi um navio Petroleiro Famoso nos anos 90 Que fez um vazamento Terrível de petróleo Era um navio Petroleiro de verdade Que aparentemente Sobreviveu Sei lá 500 anos 700 anos Quantos anos passa? Só fala que o Waterworld É num futuro distancíssimo Aí ele vai lá Salva a menina Aí eles encontram Um amigo Que fugiu do atol Num balão E aí eles conseguem Ir pra Terra Firme E é verdade Olha só Existe Terra Firme E todo mundo Fica feliz lá Exceto o Max Marinho Porque o Max Marinho Não gosta de Terra Firme O Max Marinho É uma criatura do mar Ele é solitário Então ele finalmente Ele faz um barquinho De madeira E volta A navegar Pelos sete mares Com toda a poeira E toda a água pura Que o seu barco Consegue carregar Max Marinho Yeah E assim acaba o Waterworld Ah Eu tenho que dizer Eu adoro esse filme Eu gosto muito desse filme É engraçado dizer isso Porque Essa foi a discussão Que me fez Trazer aqui Eu sei Que o filme é ruim Se você olha ele Com toda a obra cinematográfica Ele é ruim A atuação É ruim O roteiro É ruim A história É esburacada Pra caramba Os efeitos Não, os efeitos São da hora Os efeitos Tem que dar o braço Torcer os efeitos São ó Show Rogerinho Mas É um filme ruim Por que eu gosto tanto? Porque eu sou uma pessoa Que tem gostos E interesses Particulares E pessoais Eu posso gostar De alguma coisa Que seja ruim Sabendo que é ruim Tá tudo bem Eu não sou obrigado A gostar De Cidadão Kane O que me leva A minha comparação Com Bird Box E Aquaman Aquaman É super filme pipoca Se você parar Pra pensar Nada faz sentido Tem um Erro de continuidade Um atrás do outro É Não dá Não dá Mesmo o padrão De filme super herói Aquaman É esburacado Mas cara Achei aquele filme muito legal Me diverti pra caramba Eu tava Literalmente dando risada Não com risada de Que filme merda Eu tava dando risada de Nossa cara Que louca essa cena Nossa que foda Essa tomada Nossa Houve momentos em Houve momentos em Aquaman Em que Eu olhei pra ela E falei Caraca velho Eu vou procurar Depois essa imagem Pra usar de wallpaper No meu computador Que imagem louca Bird Box Por outro lado É um filme Com um roteiro Muito melhor Com uma história Muito mais bem contada Com atuação Nossa cara Sandra Bullock Atua demais velho Atuação Uma direção espetacular Fotografia espetacular Edição de som Tudo Eu não me diverti Tanto com o Taco Amé Quer dizer que eu não gostei De Bird Box Não gostei de Bird Box Gostei Gostei Mas considerando Todo o hype Todo mundo falando Tanto do jeito que ele tá falando Eu achei que eu fosse Curtir muito mais Não O Bird Box Eu só assisti Falei Ah Pô Show É isso Enquanto o Taco Amé Eu tava tipo Mano Que louco Caraca Da hora Da hora Nada Se você para e pensa Nada daquilo faz sentido A atuação é ruim As histórias Nada 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 E aí que tá Aí que mora a diferença Entre o filme ser bom E você gostar do filme Existem métricas Objetivas Que avaliam Se um filme é bom Ou ruim Cidadão Kane É um ótimo exemplo É um filme que Objetivamente É um filme ótimo A história é muito bem Amarrada É O roteiro tem nuances Ele é complexo Mas na verdade Ele é mais complexo Do que parece Porque tem Pequenos detalhes Pequenas referências Pequenas alfinetadas A atuação é Espetáculo foda Os A fotografia Não tem efeito É um filme muito antigo Mas Não tem Grandes efeitos especiais Mas a fotografia As tomadas O enquadramento As câmeras usadas A lente usada Todo pessoal Tudo de altíssima qualidade Já assistiu Cidadão Kane? É duro É duro É duro Eu já assisti Mas não foi de uma sentada só não Não dá É muito cansativo Muito pesado Aí você pega Waterworld Que é um horror O cara parece Que não quer atuar O roteiro Literalmente cortaram Do filme Todas as partes Que explicam O que está acontecendo Os O enquadramento Às vezes A fotografia é legal O outro irmão tem uma fotografia legal É verdade Mas o enquadramento Com frequência Tem uma cena Tem uma cena de nudez No filme E Zero necessidade Dessa cena existir Zero Eu acho que O foco da cena É mostrar uma bunda Mostra uma bunda Quem ganha mais dinheiro É isso Tem uns pontos No filme Que não faz o menor sentido Por que essas coisas Estão acontecendo assim Mas ainda assim Cara Se é pra sentar Na frente do cinema Com um baldão de pipoca Que da hora Que da hora O bago dele Transforma Louco Tudo bem Você não é obrigado A ser Um snob do cinema Que aprecia Sétima arte Que fala Fantasia Fantasia Pra mim é Lawrence da Arábia Não cara Você pode gostar De filmes Bestas Não tem nada De errado nisso Eu só acho que é importante Você perceber Que o filme é besta O filme tem Seus defeitos E eu tenho certeza Que existe gente Que gosta De Esquadrão Suicida E tem gente Que gosta De Batman Super Homem Apesar desses dois filmes Serem Deus do céu Assim como tem gente Que não vai gostar De Bird Box Assim como tem gente Que não gosta Da Don Quero Não gosta De Lawrence da Arábia Não gosta de Vamos pensar Filme bom Mais recente Birdman Tem certeza que Tem gente Que não gosta De La La Land Sabe São filmes Que tem Cumprem todos os requisitos Pra ser bons Mas aí bate Naquela coisa De que Nós somos pessoas É só isso Nós somos pessoas Temos gostos individuais O fato de uma coisa Ser Bem feita Tecnicamente Não quer dizer Que ele seja Do meu agrado Sim É importante Eu saber Que o que me agrada É aquilo que não é Bem feito tecnicamente Porque senão Eu vou me Me arrebentar Quando eu falar De cinema com alguém Eu pessoalmente Eu sei Eu posso apontar Os erros de Waterworld E eu posso dizer É um filme ruim Mas eu gosto Mas por que você gosta? Pô, eu gosto Porque você desliga Completamente o cérebro E Ver os barcos Transformando Vários efeitos práticos Efeitos são todos práticos E isso eu gosto muito E é bem louco O filme envelheceu muito bem É um filme bom? Não, não é Não De jeito nenhum é Porque Se eu Trato ele como Se fosse um filme bom Alguém vai falar Ah Ele gostou de Waterworld E ele acha que Waterworld É um filme bom Pô, então eu vou indicar Transformers 2 Que Também tem um monte de efeitos Da hora Também tem umas cenas da hora Mas É ruim Então não, cara Não é que eu gosto de Transformers 2 Eu gosto de Waterworld Especificamente Não quer dizer que eu gosto De todo filme que é desse jeito Eu sei como é um filme bom Eu sei como é Como avaliar um filme Por sua fotografia Sua técnica Mas Nem sempre é isso Eu tenho vontade de fazer As vezes eu quero ver o filme cabeça As vezes eu quero ver o filme pipoca Então As vezes eu quero ver Bird Box E fazer comparação Com o ensaio sobre a cegueira Quiet Place E O impacto da depressão Na vida cotidiana E as vezes eu quero ver Aquaman E eu quero fazer Que louco, mano Tubarão com meu cara Que louco E não tem nada de errado nisso Então se vocês gostaram Dessa análise De filme velho E sobre cinema O que é bom E o que eu gosto Deixa o seu joinha Se você não gostou Se você ficou ofendido De eu falar que Aquaman não é um filme Tecnicamente bom Ou ficou mais ofendido ainda De eu falar que eu gosto De Waterworld Deixa o seu joinha Eu Realmente estou em dúvida Se eu deveria ou não Fazer uma análise De Bird Box e Aquaman Ou Bird Box Ou Aquaman Eu não sei Os filmes já estão em cartaz Fazer um tempinho Eu não sei Vocês acham que era uma boa fazer Bird Box ou Aquaman Deixa um comentário Aqui embaixo Não garanto que eu vou fazer Mas Quem sabe E se você gosta Do tipo de vídeo que eu faço Gostaria de dar uma ajudinha com isso Tem o link para o Apoia-se Aqui na descrição do vídeo Através dele você consegue Me ajudar financeiramente A fazer o tipo de vídeo que eu faço Então pessoal Até a próxima Espero ter se divertido Tchau, tchau